Uma das coisas mais prazerosas ao pilotar um veículo de duas rodas é fazer curvas. Existem curvas de raio mais fechado, curvas mais abertas, curvas sucessivas. Quando você faz uma curva, existe uma força que tende a jogar a moto para fora, chamada de força centrífuga. Mas, como você sabe, para neutralizá-la, basta inclinar a motocicleta para o lado de dentro da curva. Nós dividimos a técnica para fazer curvas em três fases e todas são importantes. A primeira fase é a preparação. Ajuste a velocidade para a entrada da curva. Antes de virar, retorne o acelerador ao utilizar os freios. Procure frear com a scooter reto, utilizando os dois freios ao mesmo tempo. Mantenha a visão por todo o terreno que irá percorrer. A segunda fase é a direção do olhar e a inclinação da scooter. Direcione o olhar mais adiante possível. Mantenha-os em movimento e avalie a curva inteiramente. Para virar a scooter, faça a inclinar utilizando a técnica do contra-esterso. Se a curva for para a direita, empurre o guidão com a mão direita. Se a curva for para a esquerda, empurre o guidão com a mão esquerda. Durante a curva, mantenha a aceleração constante. A utilização dos freios durante a inclinação pode desestabilizar a scooter. Caso sinta a necessidade de reduzir a velocidade durante a curva, desacelere e utilize o freio traseiro com suavidade. A terceira fase é retomar a aceleração. Retome gradualmente a aceleração para retornar à posição vertical e siga em frente. TECA 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 ados